Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, saiu aí esses dias aí na imprensa que eu tenho um departamento só de memes aqui no meu gabinete e aí choveu crítica aí, vieram um monte de gente atacar aí no Twitter, no Facebook, falavam, ah, tá gastando dinheiro com meme, tá gastando dinheiro com besteira, não sei o que, não é um liberal, não tem cuidado com o dinheiro público e tal e justamente tô fazendo esse vídeo pra explicar, né, pra mim foi o cúmulo do absurdo eu basicamente ser criticado por economizar dinheiro público, né, porque basicamente o que existe aqui no meu gabinete, e sim como todo gabinete tem assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, de rede social, fotógrafo, blá blá blá, geralmente tem 5, 6 assessores só pra cuidar disso, eu tenho basicamente duas pessoas que fazem todo esse trabalho de fotografia, de gravação, e o mais importante, traduzir o que tá acontecendo todos os dias aqui na Câmara dos Deputados, os assuntos de alta complexidade pra que a população entenda o processo legislativo, como funciona, coisa que pouca gente se esforça pra fazer o público entender, pouca gente, tanto políticos como imprensa, e efetivamente o que tá sendo votado aqui, a maior parte das coisas que são votadas não são transmitidas pra vocês, basicamente porque a imprensa não considera ser interessante o suficiente não é polêmico o suficiente, não dá clique o suficiente, e justamente todos os projetos, e mesmo os projetos mais complexos, como a reforma previdenciária você que acompanha aí o Facebook, no meu canal no YouTube, no Instagram vê que tem um trabalho bastante pesado pra explicar cada detalhe do texto da reforma da Previdência, que é longo, que é complexo, que é difícil de entender mas justamente entra o departamento de memes pra fazer com que você entenda de uma maneira muito mais leve, que você entenda de uma maneira muito mais simples e que seja muito mais barato do que eu ter, ah, um assessor pra me colocar pra falar num jornal, um assessor pra me colocar pra falar na televisão um assessor pra escrever meu discurso, um assessor pra tirar foto outro assessor pra gravar, outro assessor pra cuidar do Instagram outro assessor pra cuidar do Facebook, outro assessor pra cuidar do Twitter isso é gasto, é desperdício de dinheiro público outro assessor pra ficar mandando carta, né, tem deputado que ainda manda carta aí pros seus eleitores enfim, o que eu tô fazendo basicamente, não só economizar dinheiro público cortando substancialmente o número de assessores eu só tenho oito, né, a maior parte dos parlamentares aí tem mais de 15, mais de 20 eu tenho oito assessores, gasto muito pouco também a verbo de gabinete como tem uma estrutura eficiente que efetivamente chega nas pessoas não só o meu eleitorado, chega no país inteiro, né, chega em várias pessoas de todo o país que se interessam por política e querem saber o que tá acontecendo e o meme, apesar de ter essa fama, né, ah, é só uma palhaçada, um negócio sem importância é uma ferramenta importante de comunicação que a gente utilizou nos últimos anos pra influenciar a política brasileira e influenciou convocações pelas manifestações pelo impeachment foram feitas por meio de memes exposição de parlamentares que estavam contra o impeachment foi feita através de memes a defesa da reforma trabalhista com o fim do imposto sindical foi feita através de memes e diversas outras coisas e o que eu tô fazendo aqui é simplesmente utilizar essa fórmula de comunicação pra transmitir pra população da melhor maneira possível agora, se tem setores da imprensa que preferem que eu fique mandando carta ou fazendo outdoor ou o que quer que seja aí o jornalista que tem essa opinião vai lá, disputa uma eleição, ganha um mandato e usa a verba de gabinete dele, a cota parlamentar dele pra ficar colocando outdoor e sujando a rua com papel eu, no meu mandato, não faço isso e se achou ruim o jornalista que tá espalhando esse tipo de coisa simplesmente não vota em mim na próxima eleição e se candidata você